Ok, vocês pediram, eu tô aqui pra atender. Vocês votaram nos Cavaleiros Fantasma e a gente vai fazer o guia da Guerra de Facção dos Cavaleiros Fantasma antes das outras, porque eu acho que essa é realmente a facção mais difícil. Eu ainda acho que essa é a facção mais difícil. Na época que eu fiz, eu acho que a prole era um pouquinho mais difícil, talvez, mas ambas as facções são realmente muito, muito chatas. Na minha opinião, são as duas piores. Apesar de que vocês estão votando mais nos anões do que na prole dos demônios, então eu já vou gravar o vídeo dos anões da prole dos demônios aqui agora mesmo. Hoje é quinta, mas já vou deixar programado aqui pra lançar os vídeos pra semana que vem. Eu imagino que na segunda a gente deve lançar um vídeo sobre os campeões novos, na terça daí o vídeo sobre os anões e na quarta sobre a prole dos demônios. E aí eu devo abrir uma nova votação pra vocês escolherem quais são as facções que vocês querem que eu faça vídeo primeiro, porque eu acho que isso vai acabar ajudando mais gente se eu for direto nas que tem. Apesar disso, foram só 200 votos, então se vocês querem ver mais, mais, mais dessa série aqui, votem aí nas votações, beleza? Bom, meu nome é Yang, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e sem mais delongas. Vambora pro vídeo. Muito bem, galera. Então vamos começar falando do boss aqui. O boss dessa facção é o boss roxo, galera. O que o boss roxo faz? Ele é um dos mais chatinhos. Eu não acho que ele seja o mais difícil, mas ele é difícil, especialmente porque essa facção tem uma combinação de coisas que é o capiroto. Mas enfim, vamos falar dela aqui especificamente e vamos ver o boss. Então a habilidade 1 dele ataca todos os inimigos, tem 25% de chance de colocar medo. Não é medo real, que é bem melhor. E por um turno, essa chance aumenta em 15% pra cada benefício colocado nesse campeão. Pra cada benefício colocado nesse campeão. Deve ser pra cada benefício que ele tem, né? Porque não é... Senão ele ia botar medo sempre. Deve ser cada benefício que ele tem. Enfim. A habilidade 2 dele ataca todos os inimigos, rouba... Presta atenção. Rouba os benefícios de todos os inimigos. Depois, transfere todos os malefícios desse campeão pra todos os inimigos. E aplica um espalhar malefícios, que é o que a gente queria pra um campeão nosso. Onde ele espalha todos os malefícios pra todos os inimigos, tá? Então assim, essa habilidade é absurdamente forte. E ele ainda tem uma passiva que... Quando ele... A cada... Ele tem uma passiva não, perdão. Ele tem uma habilidade ativa, que a cada... Tem um cooldown, né? Um tempo de espera de 12 turnos. Mas... A cada 12 turnos, então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar de vida com um alvo aleatório, tá? Esse alvo aleatório... Eu não sei nem dizer o que que... Qual é o critério que ele usa pra esse alvo. Mas às vezes ele não troca nem com o campeão que tá com a vida mais alta. Então... É meio bugado isso aqui. Mas de qualquer forma, vamos lá. Então... Ele ainda tem dois suportes, né? Dois minions aí. Um dos minions, ele vai colocar provoke em todos os inimigos por dois turnos. Mas ele não bate. E o outro vai colocar absorver em todos os inimigos por dois turnos. Mas ele também não bate, tá? Então os minions desse boss não batem. Mas eles atrapalham na luta. E como ele não revive, de qualquer forma, você vai acabar matando eles ali. Essa luta é uma luta mais demorada mesmo. Então... Vai acabar que você vai matar eles. E esses minions até são bem esquecíveis, assim. Eles são chatinhos no início da luta. Mas já já você consegue matar eles. E aí fica tudo bem, tá? Então... Esse boss aqui, ele é muito chato por causa disso. A gente já fica com essas informações na cabeça que a gente vai já falar dele. Mas já dá pra ver que é importante você trazer dano. Porque você tem 12 turnos pra matar ele. Se você não matar ele em 12 turnos, vai ficar complicado aí de você lidar com isso. Ao mesmo tempo, você tem que trazer alguma forma de limpar os benefícios do inimigo. De limpar os malefícios de você de preferência. E você tem que cuidar... Cara, esse boss é... Essa facção é realmente a mais difícil. Sempre foi a mais difícil. Mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui nas waves. Ok, galera. Antes da gente ir pra wave do boss, eu quero falar um pouquinho sobre as outras waves aqui. Porque essa é uma facção que traz waves bem difíceis. Então no estágio 19, ela traz essa combinação de Cetile e Tenasil que é muito chata, tá? Como que você lida com essa combinação dessa wave aqui? Especialmente trazendo dano single target. Tá? Um dano no single target muito forte. Então vamos lembrar todas as informações pra gente trabalhar depois com os campeões lá. E você pode trazer também bastante controle, tá galera? Controle através de malefícios que sejam de preferência fortes em área. Eu sei que isso é meio óbvio, né? É óbvio que você tem que trazer fortes de preferência em área. Mas fica mais importante aqui esse tipo de coisa, tá? A wave 2 e 3 aqui já são fáceis pro estágio 19. E pro estágio 20 aqui, a gente também tem waves chatinhas, né? Warlord aqui, apesar de que essa wave não é tão difícil de lidar. Mas o Warlord é chatinho. Essa daqui também não é tão difícil assim de lidar. Tem que cuidar com o dano do Basher aí. E pra wave 3 ela é mais chatinha já. A gente tem aí Canibal, a gente tem Warlord. Então aqui talvez trazer aí um bloquear malefício, benefício, seja muito bom pra você poder bloquear aí as habilidades do Canibal. E focar em matar o Warlord primeiro de tudo vai ser bem importante também, né? Controle sempre muito bom pra passar qualquer wave. E agora falando do estágio 21, galera. Ele tem essa combinação horrorosa que é essa primeira wave que é muito chata porque tanto as lutias quanto as marches vão bater bem forte. Além de que as marches vão ter aí o contra-ataque que vai atrapalhar pra caramba. O Cavaleiro Negro é chato pra caramba também nessa wave aqui. E a gente tem na wave seguinte a pior wave de todas, né? Das guerras de facção aí que são a wave de tripla Valkyria, tá? Qual que é o grande problema dessa wave aqui na minha opinião? Bom, a gente tem que pensar em muitas coisas. Primeiro, você vai acabar apanhando, tá? É meio que inevitável você apanhar nessa wave aqui porque as Valkyrias vão estar colocando contra-ataque. É uma wave que você vai ter que lidar bem com ela pra você não ficar ali horas e horas lutando e você vai ter que contrabalancear. O Warcaster, ele tem uma habilidade que rouba os seus benefícios, então também tem que tomar esse cuidado. O Arrow bate muito forte. E a gente tem uma questão aí de que você tem que lidar com esse contra-ataque. Mas, pra mim, o principal que todo mundo esquece aqui quando vai lutar contra essas Valkyrias é que a Valkyria tem uma passiva que sempre que você coloca um benefício, ela ganha medidor de turnos. E como são 3 Valkyrias e o seu time tem 5 campeões, normalmente você vai estar colocando aí 2, vamos supor. Se eu não me engano, a passiva da Valkyria, até vou olhar aqui. A passiva da Valkyria, quanto que é de porcentagem que ela pega de medidor de turnos? É 10%, tá? Então, ó, o medidor de turnos desse campeão será aumentado em 10%, deixa eu botar aqui pra vocês. Cada vez que um inimigo colocar um benefício, os campeões inimigos receberão uma diminuição dos seus medidores de turnos de 10% pra cada benefício que eles receberem. O que que isso quer dizer? Na hora que você... se você colocar... presta atenção. Se você usar uma habilidade que dá 2 benefícios pra cada um dos seus campeões, cada um dos seus campeões vai perder 20% do medidor de turnos e a Valkyria vai ganhar 100% do medidor de turnos. Só que são 3 Valkyrias. Então, cada Valkyria vai ganhar 100% do seu medidor de turnos e cada campeão seu vai perder 60% de medidor de turnos. Presta atenção, porque não dá pra usar muito benefício nessa wave aqui, tá? Então, como que você faz pra lidar com essa wave? Controle. Muito controle. Essa wave aqui, galera, ela chega a ser mais difícil que o boss, na minha opinião, tá? E aí você vai tentar trazer o máximo de controle possível. E aí é que vem a sacanagem dessa facção. Você vai ter que trazer o máximo de controle possível, cura, reviver, etc. Pra lidar só com essa wave aqui. E aí você chega num boss que, pra passar esse boss, você tem que ter burst, tem que ter dano. E aí você se ferrou, porque você não trouxe dano. Porque você trouxe o dano, na verdade, você trouxe os campeões aí pra passar essa wave e não trouxe o campeão pro dano, pro boss. Então, já vi muita gente tendo essa dificuldade, já trabalhei com muito time que fazia isso. Passava a wave fácil, mas não conseguia matar o boss. Ou, raramente chegava no boss. E aí quando chegava no boss, até matava, mas era muito difícil de passar essa wave e acabar chegando no boss. Então, a gente tem que achar aí um meio termo pra essas duas coisas, tá? Vamos lá pros campeões, então. Ah, sim, galera. E lógico que esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo, porque essa é a facção mais difícil de todas, na minha opinião, né? Bom, pra começar aqui, a gente já tem um grande problema. Vamos começar falando de suporte. A gente já tem um grande problema, que é o seguinte. Essa facção só tem um desgraçado de reviver. Um. Um. Umzinho. Umzinho. Que é a reitora draft, tá? Se você tem uma reitora draft, essa facção aqui fica muito mais fácil. Porque na wave de Valkyrias ali, o que você vai fazer? Você não vai usar a habilidade 2 da reitora. Você vai guardar pra só usar a habilidade 3 dela quando reviver. Ela tem uma passiva, querendo ou não, tem uma cura que é legal, mas não vale a pena você ficar usando a habilidade 2 dela por causa das Valkyrias. A não ser que você veja assim, ah, as Valkyrias estão full medidor de turnos, aí dá pra dar uma ousadinha ou outra, tá? Mas uma reitora draft aqui facilita demais, demais, demais nessa facção, tá, galera? Então vamos começar por essa base aí. Assim, pode ser que até esteja errado e tenha mais algum reviver aqui. Se eu tiver errado e tiver mais algum reviver, vocês falam aí nos comentários. Mas eu tenho quase certeza que não tem nenhum outro reviver aqui. A Arix não revive, né? Não. A Arix, ela coloca um monte de coisa aqui. É não, é um reviver só. Você até tem o reviver da Mãe Sibeli, mas assim, na Guerra de Facção isso aqui é muito imprevisível e não vale a pena, na minha opinião. Não que a Mãe Sibeli não vale a pena de usar na facção, ela é bem boa pra essa facção. Mas, na minha opinião, não vale a pena usar essa habilidade que não vai ser a habilidade que vai te reviver. É isso que eu quero dizer, entendeu? Bom, vamos lá então. A gente falou de suporte e realmente assim, o melhor suporte positivo pra essa facção é a reitora draft. Sem dúvida absolutamente nenhuma, tá? E vai ser bem difícil de a gente achar outros suportes positivos, tá? Um outro suporte positivo razoável vai ser o Monstro Disforme. Sacerdotisa da Condenação é top 2, na minha opinião, de suporte positivo, tá? Porque ela tem bastante cura, ela limpa os malefícios e você não vai usar habilidade 2 porque você não quer esse benefício que é, a não ser no boss, mas aí no boss ela entra como uma forma de te dar um daninho a mais. Mas a Sacerdotisa da Condenação é top 2, na minha opinião, de suporte positivo aqui pra essa facção, tá? Mãe Sibeli e Versulf também podem ser suportes positivos interessantes. A Mãe Sibeli, na verdade, ela vai agir como suporte positivo só na hora do boss, tá? E ela vai agir mais como suporte negativo, mas essa versatilidade faz ela ser bem interessante pra essa facção, além de que ela traz uma aura de 24% de velocidade, que é muito bom. E o Versulf vai fazer a mesma coisa. Até ele chegar no boss, ele é mais um suporte negativo com o Irritar dele, que é ótimo pra controlar as Valkyrias. Com essa habilidade aqui dele, que além de dar um dano em área legal, ele tem o Absorver, que faz você poder se curar através dele, né? Ele tem aqui essa parada do, quando atacado, tem uma chance de 20% de colocar o Malefici de Irritar no atacante, o que é bem interessante, porque as Valkyrias batem com dano em área na hora de colocar o escudo, então elas vão ser irritadas. Mas apesar de que se ela tá irritada, ela já colocou o escudo, também não faz tanto sentido, mas é legal, querendo ou não, tá? Especialmente pra primeira wave também. E ele tem essa habilidade aqui pra quando você chegar no boss aí, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Bom, vamos lá então. O que mais que a gente tem? E eu acho que essa é a grande dificuldade dessa facção. Não tem suporte positivo, galera. Os suportes positivos dessa facção são muito ruinzinhos, muito ruinzinhos mesmo, tá? Ah, e Anguil Bergote, que quando esse campeão é atacado, ele cura os aliados, exceto esse campeão com 20% de dano recebido. Pode ser bom? É, pode. Sério, pode mesmo, pode mesmo. Mas assim, eu diria que ele é classe B, tá ligado? Então, entre S, A e B e C e D, que é a classificação que a gente usa, eu diria que ele é classe B, assim, sabe? Ele não é tão bom. Mas dá pra usar, dá pra usar. Não tô dizendo que não. Se você não tem nada, eu usaria ele, que ele tem uma função de suporte bem interessante, né? Aí você pega aqui, por exemplo, esse cara também, você não vai querer usar. Então, é isso. A grande dificuldade dele é essa. Vou falar pra vocês o time que eu usei pra passar, tá? Eu usei Cineisha, tá? Na época Cineisha, Sentinela do Túmulo, Monstro Disforme, que mais que eu tinha na época? Monstro Disforme, eu acho que daí, pra completar, assim, pra completar eu usei um Sem Face e eu usei mais alguém que eu não lembro quem era. Mas não era alguém... Ah, e sim, a Sacerdotisa da Condenação. Então, passar essa facção foi o capiroto pra mim, porque eu não tinha Reitor, eu não tinha Bergote, eu não tinha nenhum suporte decente. Só a Sacerdotisa, que, hum, era complicado ali. E o Monstro Disforme, querendo ou não, ele vai agir, como eu falei, muito mais como suporte negativo, né? Do que como suporte positivo aí, já que eu não usava habilidade 2 dele contra as Valkyries pra não colocar benefícios. Toda parada é não usar benefícios contra as Valkyries, tá? Agora, vamos falar dos suportes negativos, porque os suportes positivos, como vocês viram, já é bem difícil. O que vocês vão pegar aqui do suporte negativo? Tudo que for controle, tá? Então, o Monstro Disforme, por exemplo, ele era ótimo. Sabe o que eu fazia? Em vez de usar a habilidade 2 dele, eu buscava usar muito mais a habilidade 1. Que, além de ter o atordoamento, tinha o diminuir defesa, que faz com que as Valkyries batam muito menos. E essa é outra grande dificuldade dessa facção. Ela não tem, ou não tinha, eu até nem olhei aqui de verdade, mas ela não tinha nenhum... Ah, ela tem o Lorde da Tumba, né? Mas a gente vai falar do Lorde da Tumba um pouquinho mais pra frente, porque ele é um campeão diferenciado. A gente não tinha nenhum, eu não tinha nenhum no caso, diminuir defesa em área, galera. E por que diminuir defesa em área é importante? Porque um diminuir defesa faz com que as Valkyries fiquem com 60% a menos do escudo e batam 60% a menos. Então, o diminuir defesa em área é extremamente forte pra essa facção aqui. Hoje em dia tem essa... Se bem que ela é muito ruim, não vou nem comentar sobre essa desgraça. Mas, enfim, a gente não tinha isso. Não tinha esse diminuir defesa em área. E isso dificulta bastante essa facção, com certeza, tá? Aqui, ó. Aqui tem um... Se bem que é... É, aqui. A Tilesia, hoje em dia, ela é interessante por causa do diminuir defesa, tá? Ela atacar inimigos que estiverem com o diminuir defesa, tem uma chance de colocar bruxaria. É interessante também. Aumenta a duração de todos os malefícios de todos os inimigos. Ok, não é tão bom assim. Mas... Dá pra fazer. Dá pra usar. A Tilesia é interessante por causa disso aqui como suporte negativo, tá? É... Ela tem duas habilidades de dano em área também. As duas são três turnos de tempo de espera, o que é bacana. Agora, o que eu fiz pra passar essa facção aqui que eu acho que é interessante se você não tem muitas opções? Pega campeões de dano em área e coloca eles com set de escudo. Por exemplo, eu usei... De escudo não, perdão. De atordoamento. Eu usei a minha Cineisha. Ela também foi MVP. Aliás, esqueci de falar dela como suporte positivo, porque ela é um bom suporte positivo. Ela tem essa habilidade aqui que equaliza a vida de todos os aliados. Então, com essa habilidade aqui, eu conseguia curar todos os meus aliados instantaneamente, o que era bem legal. Bem legal mesmo. Então, a Cineisha é bem boa. Além disso, ela num set de atordoamento, você vai acabar tendo 18% de chance de atordoar. Pra quem não sabe, é... Atordoamento, irritar, tudo que for esses sets... Tudo que for malefício através de sets, eles pegam mesmo no ataque fraco, tá? Então, isso é bem legal. E você vai conseguir atordoar aí as Valkyrias, mesmo que seja um ataque fraco, se você tiver com um set de atordoamento na Cineisha. Se você colocar um pouco de precisão, e até a gente pode checar aqui no site do Helades, aqui ó, a gente pode ver aqui que você vai ter que colocar aí 245 de precisão pra conseguir acertar essa habilidade. É lógico que nas Valkyrias vai ser um pouco mais difícil, porque a Valkyria é de afinidade negativa, então vai ser um pouquinho mais chato de acertar. Mas se você conseguir acertar, você bloqueia a habilidade da Valkyria. E como os inimigos não têm livro, inimigo na guerra de facção não tem livro, O que que vai acontecer? As Valkyrias que você vai estar lutando ali, se eu não me engano, a habilidade 2 dela tem 4 turnos aí. Então você vai colocar a habilidade de escudo dela em 4 turnos de tempo de espera. Como é a única habilidade, você vai colocar aquela de certeza, então é bem bom. A Cineisha é bem legal pra essa facção aqui, tá? Então, tudo que você puder trazer de controle. Monstros de Sformes, Cineisha com 7 atordoamento. Eu usei a minha Sentinela do Túmulo, por exemplo, full dano, tá? Muito estranho isso, eu sei, mas ela era full dano. E eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente. A minha Cineisha tava full rápida, com precisão e 7 atordoamento. Foi o que eu consegui colocar nela, certo? O meu Monstros de Sformes tava muito rápido e eu acho que eu usei nele um 7 qualquer daí. Não foi nem um 7 atordoamento, foi um 7 qualquer daí, tá? Outro campeão legal aqui de suporte positivo, que é interessante, vai ser a Cefadora. A Cefadora também é bem interessante, a habilidade 1 dela tem essa chance de diminuir o tempo de espera de uma habilidade aleatória de um aliado, que é 50%, que é legal. E pro boss ela tem esse aumentar o medidor de turnos aqui, que é bem interessante também, além do diminuir ataque, tá? Então, são funções escassas nessa facção, mas a ideia é você trazer muito controle. Agora eu vou falar de dano, tá? Pra essa facção aqui você tem que trazer pelo menos um campeão full dano, de preferência 2. E aí, você tem aí um mix, tá? E eu vou dizer pra vocês que é mais interessante trazer campeões que sejam single target de dano, tá? Então, de preferência aí, uma Sussurro. Aqui de dano a gente tem vários. A gente tem aqui a Sussurro, que é bem legal. A gente tem aqui o Sem Face, que é super interessante também, especialmente porque essa habilidade dele aqui ignora benefício de escudo e ignora defesa também. Então, o Sem Face é excelente aqui. Você consegue matar a Valkyria por baixo do escudo dela, o que é muito bom. Só que ele é difícil de manter vivo, né? Ele tem pouca defesa e pouca vida. Você tem aí também, por exemplo, o Impiedoso, que é um campeão ok, né? Então, cada acerto crítico aumenta o medidor de turnos dele. A habilidade 1 dele baixa legal. Ele tem aqui todo acerto crítico cura esse campeão com 15% dano causado. Ele tem uma aura de taxa também, que é interessante. Então, gente, tô tentando focar mais nos épicos aqui, tá? Questão de raros aqui, galera. Quase nada vai ser bom. Renegada pode ser interessante. E meio que só, tá? Não tem nada de extra que vai ser interessante aqui. Mas eu acho que o Sem Face e a Sussurro são os melhores de dano aqui mesmo. É lógico que quando a gente passa pros lendários, a gente tem vários campeões de dano aí que são legais, né? Gaius vai ser extremamente poderoso aqui. Com a questão do dormir dele. Então, você pode dormir as Valkyrias, que vai ser bem bom. Você vai ter a Bomba, que dá um dano bem alto, né? Você tem a Xemate, que dá um dano muito da hora com dano em área. Também com dano na single target, na habilidade 1. Você tem a Ariks, que pode dar um dano legal. E ela tem 3 habilidades aqui. Ah, eu não falei dos Controles Lendários, né? Ariks, Controle Lendário sensacional aí. É uma campeã muito forte pra essa facção. Buscar não usar a habilidade 3 dela, né? Usar mais a habilidade 2 e a habilidade 1. E se você quiser, coloca ela num set de atordoamento. Ela vai atordoar com a habilidade 2, ela vai atordoar com a habilidade 1. Então, bem interessante aí. Bystophus também é bem forte pra dano, querendo ou não. Ele tem essa bloquear habilidades ativas aqui, que é excelente contra as Valkyrias, tá? O Bystophus também é um dos MVPs, vamos colocar assim. Apesar de ser bem difícil de manter ele vivo. Ele é muito forte com as duas habilidades dele aqui, tá? A Thea também pode ser interessante. Apesar de que eu acho que se você não pegou a Lidia ainda, possivelmente você não pegou a Thea ainda. Vamos falar aqui de Theodoro. Pode ser bem interessante também por causa do dano, de diminuir a velocidade, etc. A gente tem... Drang... Não, Drang não. Drang não vale a pena, na minha opinião. Sem Alma também é um deus nessa facção. Tem atordoar na habilidade 1. Tem irritar na habilidade 3. Regimon, já passei essa facção aqui com o Regimon, especialmente por causa do bloquear habilidades ativas. O que eu fiz foi ficar resetando a corrida até a hora que o Regimon bloqueou a habilidade de todo mundo. E aí foi fácil de passar. Então, bem tranquilo. Fortus, interessante também. O Urlin, na minha opinião, não vale a pena, porque ele só tem esse congelar fraco aqui na habilidade 1 dele. O resto dele é tosco. O Fortus é bem interessante, tá? Tem medo real aqui e tal. Ele tem um controlezinho legal. E o Georgid é God, né? O Georgid, você vai chegar ali e dar um hit, matar as Valkyries. É muito, muito, muito forte o Georgid. Então, é outro campeão aí que é God demais. Mas, falando de controle especificamente, a Rix é deusa aqui, tá? O Bystorffus também. Gaius vai ser muito forte por causa do dano. A Narma, eu não acho que vale a pena. Eu acho ela uma campeã extremamente fraca. E, na minha opinião, não vale a pena. Agora, de novo. Quando a gente tá pensando em boss, a gente tem que tentar levar em consideração pelo menos um campeão full dano aí, tá? Full dano mesmo. Tipo, muito forte de dano. 200 de velocidade... 180 de velocidade, 200 de velocidade, com 100% de taxa, 200 e muito de dano crítico, com um bom ataque. Se você não tem o reviver dessa facção, se você não tem uma reitora, você vai ter que tomar cuidado com a sobrevivência dele também. Então, você tem que ir ajustando o time. Tá morrendo o campeão? Mexe na guia daquele campeão, pra ele sobreviver. Por exemplo, quando eu passei, eu usei o meu sem face num set de suga vida. Porque daí ele batia, recuperava a vida dele, e eu conseguia manter ele vivo um pouco mais. Tá bom? Bom, vamos falar agora sobre o loja da tumba? O loja da tumba é passe livre pra essa facção, tá? Passe livre pra essa facção. Se você tem loja da tumba, essa facção acabou pra você. O meu loja da tumba hoje sola essa facção, e acho que ele nem bota tá usando. Ele é ridículo, tá? Primeiro que na wave de valquíria, ele vai ter o diminuir defesa, e aí as valquírias vão bater só a metade. Segundo que ele tem diminuir velocidade, que é absurdo pra wave de valquíria e pro boss. Terceiro que ele tem o diminuir os venenos aqui, que dão um dano bem legal no boss, e nas valquírias também. E, contra o boss, quando o boss tá pra baixo da metade da vida, que é provavelmente o momento que você vai começar a bater nele, se você tem o diminuir velocidade, o boss fica com muito pouco speed, tá? Pra vocês terem uma noção aqui, você vai diminuir 30% da speed do boss, o boss que já tem 140, você vai diminuir mais uns 40 de speed. O boss vai ficar com 100 de velocidade, tá? O que que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um aumentar velocidade, seu time tá com uns 220 de velocidade, você vai tomar 15 turnos, né? 3 turnos pra cada campeão seu, por um turno do boss. E aí, o Lorde da Turma, ele vem, e ele remove 100% o medidor... Aliás, 100% não. Ele remove completamente, tá? O medidor de turnos do boss. Aqui, ó. Cadê, cadê? Ah, não. Diminui 100% o medidor de turnos de todos os inimigos que estiverem com menos de 50% da vida. Aí, ele ganha um turno extra. Então, você vai ganhar... Fica muito mais fácil de matar o boss. Porque você vai controlando o medidor de turnos do boss na hora que o boss estiver quase tomando aquele turno boladão dele lá pra ele trocar de vida. Você usa isso aqui, zero medidor de turnos dele, e arregaça com tudo. Então, o Lorde da Tumba é passe livre pra essa facção. Se você não tem o Lorde da Tumba, eu mostro o meu, tá? Porque o meu tá passando fria essa facção aqui. Como é que vamos montar o time, então? Bom, você vai tentar trazer aqui um suporte positivo, ou dois no máximo, pelo menos dois campeões de controle e um campeão de dano. E aí, aqui, você vai tentar misturar as funções. Por exemplo, você vai tentar trazer uma Arix, porque a Arix, ela é um campeão de controle, que traz também um dano legal. Você vai tentar trazer aí, por exemplo, que nem eu fiz. A Sentinela do Túmulo, ela foi um suporte positivo pra mim no boss, porque ela me dava aumentar defesa, ela me dava o bloquear malefícios, mas ela também veio como campeão de dano, certo? Então, o Monsters Form, ele veio como campeão de controle contra as Ways da Valkyria, e no boss, ele vinha como campeão suporte positivo. Então, você vai ter que misturar essas funções, tá? Vai ter que misturar essas funções, não tem como. Até o Bergote, aqui mesmo, você pode colocar ele, por exemplo, num set de atordoamento, apesar de que eu acho que se ele vai ficar tomando muito dano, e aí, como ele não se cura, um set de regeneração pra ele vai ser mais interessante. Essa é outra coisa. Na época que eu passei, o set de regeneração era uma bosta, e hoje em dia ele foi bufado, então tá muito mais fácil. Agora, dito isso, além de você trazer todas essas coisas, você tem que ter uma estratégia inteligente. Primeira Wave, meio que tanto faz, tá? Vamos voltar aqui, pra gente falar sobre as Ways. Primeira Wave, meio que tanto faz, você vai tentar controlar o máximo possível, você já vai estar trazendo dois campeões de controle de qualquer forma, controla aí as Martes, tenta matar as Lutias primeiro, ou tenta matar as Martes primeiro, depende da quantidade de controle que você tiver, e das afinidades que você tiver, né? Se você tiver bastante campeão azul, tenta matar logo as Martes, que vai ficar mais fácil, você já tem dois campeões a menos pra se preocupar. Na Wave 2, você vai evitar ao máximo usar benefícios, e vai tentar usar os benefícios só na hora certa, tá? Aliás, eu nem cheguei a falar sobre bloquear benefícios. Tem alguém que faz bloquear benefícios nessa facção aqui, cara? Eu acho que nem tem, né? Essa facção aqui, meu Deus do céu, coitada, ela é toda desgraçada, essa facção. Os lendários são absurdos, e aí os épicos é tudo criminoso, cara. Tudo criminoso, meu Deus do céu. Eu acho que nem tem, eu realmente acho que não tem bloquear benefícios nessa facção aqui. Que tristeza. Bom, enfim, o que você vai fazer? Você vai tentar ali, fazer o controle dessas waves, vai tentar evitar ao máximo usar benefícios, vai controlando de preferência os Valkyrie, você tem que ficar muito de olho, qual Valkyrie já usou a sua habilidade, qual não. Essa facção aqui, galera, até vocês fecharem ela, é full manual, total atenção pra passar. Pega um papel, anota, Valkyrie 1 já usou o escudo agora, Valkyrie 2 tem mais 3 turnos pra voltar o escudo, 2 turnos pra voltar o escudo, anota, porque isso vai te facilitar a vida de passar, se você estiver prestando atenção. Não é algo pra fazer no automático, a não ser que você tenha uma conta muito forte. Então você vai ter que ficar de olho, tá? Passou essa wave, finalmente. Então você foi lá, controlou os Valkyrias, lidou com o escudo, não sei o que, passou essa wave. Ah, outra coisa, se você tiver dificuldade de sobrevivência, eu mataria primeiro o Arrow, porque o Arrow dá muito dano aqui, tá? Então, passamos essa wave. Chegamos no boss. E aqui, galera, vou voltar aqui pras habilidades do boss, ó. O boss, ele tem essa habilidade aqui, que tem 3 turnos de tempo de espera, que como a gente já viu, ataca todos os inimigos, rouba todos os benefícios, e joga todos os malefícios em todos os seus campeões, certo? Então, você tem que ser inteligente, e ficar de olho nessa habilidade aqui. Por quê? Porque daí o que vai acontecer? Ah, o boss tá quase, você vai usando os seus benefícios, vai usando os seus benefícios. O boss tá quase usando essa habilidade, você para de usar os seus benefícios. Pra quê? Pra que quando ele usa essa habilidade, você não tenha benefício nos seus campeões, porque daí ele não vai ter o que roubar. E de preferência, você vai tentar não colocar nenhum malefício no boss também, porque daí ele não vai jogar nada de malefício em você, certo? Então isso é uma coisa que é muito importante, você tem que prestar muita atenção pra conseguir fazer funcionar de jeitinho. Então, o que você faz? Você usa benefício, 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 boss tomou um turno, pá. Benefício, 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 malefício, 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 boss tomou outro turno, pá. Para de usar benefício, vai batendo, espera o boss tomar o turno dele, o boss tomou o turno, bateu, fez ali alguma coisinha, pá, volta. Benefício, 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 medidor de turnos, tá, ataca tudo no boss. Entende? Essa é a mecânica, então se você ficar de olho nessas duas coisas, você vai conseguir passar. Agora, chegou no boss, não matou, tem que trazer mais dano. Não tá conseguindo passar os waves das Valkyrias, tem que trazer mais controle. Alguém tá morrendo, tem que trazer mais campeão de suporte positivo. Então, essas três coisas vão ser o que vai fazer você passar essa facção. De novo, galera, essa facção aqui pra mim é a mais difícil, é escasso de campeões bons, principalmente dentro dos épicos, mas tem como passar. Cara, se eu passei na época que eu passei, foi muito difícil, porque eu não tinha nada, basicamente. O meu sem face tava, assim, triste, e ele era o meu único campeão de dano de verdade pra essa facção. Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá o meu, é, o meu, o meu loja da tumba. É, é lógico que ele não vai tá extremamente super ultra mega fraco, mas eu acho que ele tá fraco. Eu nem lembro como é que tá a build dele, porque eu, faz muito tempo que eu nem encosto nele. Deixa eu achar ele aqui, tá aqui, tá aqui, tá fora do cofre, vamos ver, ó, então ele não tá fraco, mas ele não tá extremamente forte. Tá com 200 de velocidade, 60k de vida, 2,700 de defesa. Ele tá com um pouquinho de resistência, que não serve pra resistir o que os inimigos vão colocar, ele tá com 100% de taxa pra ele acertar os malefícios dele de veneno, é, e ele tá com muito mais pressão do que necessita. Como a gente tinha visto ali, a precisão necessária pra esse boss, vai ser 250, mais ou menos, já tá suficiente. O que que eu quero dizer com isso? que se você tem um Lorde da Tumba, e você conseguir colocar ele com 230 de velocidade, uns 3k de defesa, uns 60k de vida, e 250 de precisão, esquece a resistência, um set de regeneração nele, ele sola essa facção, tá? Ele literalmente sola essa facção. Meu Lorde da Tumba hoje, sola essa facção. Então, tá aqui as maestrias, pra quem quiser copiar, ele tá com o Mestre da Guerra, tá? É, e aí full livros, né, lógico, mas é isso, Lorde da Tumba é roubado, se você tiver um Lorde da Tumba, ele passa essa facção aqui, de grátis pra você, beleza? Me deixa aí embaixo se vocês já passaram essa facção, com quem que vocês passaram, quem que vocês usaram pra passar, se vocês tinham reitor ou não, e qual time que vocês pretendem passar aí. E lógico, galera, se vocês quiserem passar essa facção aqui, tem duas outras coisas que vocês podem fazer. Primeiro, entrar no meu Discord, que o link tá na descrição do vídeo, ou nos meus grupos do Whats, que a galera sempre ajuda, tá? Ou se vocês quiserem, a gente tem uma opção lá no nosso site, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a gente tem uma opção aqui no nosso site de, é, aprimoramento de conta, então você vem aqui, clica em aprimoramento de conta, depois de fazer o seu login, e você vai vir aqui, ó, aqui a gente tem uma opção, que é, guerra de facção, uma fase ou boss. Então você vem aqui, além de, a gente monta os campeões pra você, e passa a facção pra você. É lógico que, tem contas que não vai ter como passar, e aí milagre a gente não faz, né? Mas, em geral, às vezes você não tá vendo alguma coisa específica ali, e tudo mais, e tem um serviço aqui que custa 70 reais, não é tão caro, pra gente passar essa facção pra você, tá bom? Então, galera, obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero muito que vocês consigam passar essa facção com essas dicas. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, e tchau. 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 Tchau.